A reportagem da TV Diário do Sertão se encontra aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Cajazeiras onde o irmão de uma vítima que morreu de um grave acidente foi registrado nas proximidades da cidade de Santa Helena, aqui na região de Cajazeiras se encontra aqui na Delegacia fazendo também um apelo à justiça aqui do local de Cajazeiras para que não possa ficar impune. Como é o nome do senhor? Raimundo Moreira das Chagas Sr. Raimundo, seu irmão perdeu a vida em um grave acidente, hein? Foi lá na chegada de Santa Helena, né? Ele saiu daqui mais ou menos umas quatro e meia para cinco horas me pediu um dinheiro, marcou um encontro comigo lá em Caelia para ir deixar um dinheiro para ele quando eu cheguei lá cinco para as cinco, ele não estava mais aí eu comecei a ligar para ele não consegui, dei umas 15 ligação e não consegui falar com ele aí ficamos todos preocupados quando nós cheguei, ao menos umas seis horas aí foi que minha irmã conseguiu falar com ele aí ele pedindo socorro, que tinha acabado uma perna a gente perguntou, onde é que você está, meu filho? eu não sei onde é que eu estou aí eu corri aqui para o SAMU, pedi socorro liguei para o SAMU de São João quando eu cheguei em São João aí meu sobrinho ligou disse que já tinha encontrado ele e eu voltasse para o hospital aí eu voltei para o hospital demorou demais ele chegar porque ele deu cinco paradas cardíacas antes de chegar no hospital e eu só estou mais triste porque o cara não socorreu ele se estivesse socorrido, meu irmão não tinha morrido aí a gente está mais triste por isso eu quero justiça, somente, só quero justiça porque meu irmão era um homem trabalhador, direito ele viajava comigo, nunca me deu trabalho e eu completava agora 53 anos, sexta-feira e a gente está muito triste com a perca dele era um homem muito bom a moto dele, ele estava em dias ele tinha carteira de habilitação a moto dele é em dias tem carteira de habilitação ele viajava para o Tocantins, mas eu por mais de quanto não é equipe minha tudo em dias, documento dele, carteira de motorista tudo aqui, tudo em dias na carteira de motorista eu sei que nós perdemos um trabalhador encostado a mim, mais velho do que eu, um ano minhas mães e meus pés eram eles e eu estou muito triste segundo algumas informações de populares que estavam lá no local e também viram o seu irmão lá na PB onde aconteceu o acidente segundo informações disseram que ele estava embriagado essa informação é verídica? eu acho que não, que ele não tinha dinheiro eu também não posso dizer sim ou não eu não vi ele antes das 4 horas só que ele não tinha dinheiro ele me pediu dinheiro para ir voltar em Santa Helena eu fui deixar o dinheiro, ele não me esperou não estava mais lá se ele tem me esperado, acho que não tinha acontecido mas infelizmente aconteceu, né? eu só quero justiça, somente o cara falou que quem bateu nele foi ele mas não tem como ele ter batido nele se ter batido nele de frente, ele tinha morrido lá na hora bateu só o para-choque eu fui olhar o gol lá onde está o carro e a moto bateu só o para-choque está as carninhas dele lá da perna dele onde pegou a perna dele, está lá o buraco e quem matou ele foi o carro dele ele não bateu no carro, ele quem bateu no meu irmão pode olhar lá, os dois automóveis sabe que foi ele que bateu em meu irmão